Mais uma vez, é uma honra estar com você, estar com a sua essência, porque se você está aqui, você teve um chamado interno. Nada é por acaso, mesmo que você pense, ah, vou só dar uma olhadinha. Todas as pessoas que estão subindo a montanha da luz, e esse é o propósito deste canal, deste vídeo, é ampliar as consciências para que assim, ampliando o campo do nosso coração, da nossa mente, nós possamos afetar com luz, com boa vontade, a consciência da humanidade. A consciência da nossa nação, a consciência da nossa família, por isso nós estamos aqui. A cada vídeo você ganha um passo na montanha, na subida da montanha. Cada vídeo tem um propósito, por mais que eles pareçam que não tem, há uma ligação em tudo. Como dizia o chefe índio, o chefe Seattle, quando fez aquela famosa carta para o presidente dos Estados Unidos, que ele não poderia vender a terra, porque a terra tinha o espírito. Como vender o espírito da terra? Mas uma das coisas mais brilhantes que ele falou nessa carta, que me marcou para o resto da vida, é essa frase tão simples, há uma ligação em tudo. Tudo está interligado, nós é que apagamos a consciência disso. E o pior que apagamos foi a consciência da nossa ligação com a presença de Deus dentro de nós. Ah, mas eu tenho fé. Não, não. Não é a fé. É o sentimento. A fé ainda há dúvida na fé. É o sentimento da presença. E nós temos essa presença divina em nós, que é o sou o que eu sou. Dito a Moisés, San Germain, em 1930, começou a fazer esse trabalho de consciência da presença eu sou. Escreveu três livros, reforçando esta conexão para a humanidade. Mas, muitas vezes, nós mesmos não fazemos a conexão plena com a nossa divindade. E aí, crescem os problemas à nossa volta, a dificuldade de resolvê-los, e a gente desce um pouquinho a montanha, ao invés de subi-la. Essa montanha é a montanha do nosso ser. Essa montanha, ela fica aqui, na verdade, entre o nosso umbigo e o nosso coração. Porque é preciso fazer subir a nossa alma, que está lá no umbigo, até o chaca do coração. Essa distância, 20 centímetros, 30 centímetros, depende do tamanho da pessoa, é a grande montanha. Encarnações e encarnações sucessivas, nós estamos subindo essa montanha. Tão pequena, mas tão grande, para vencermos o nosso ego, vencermos a consciência à nossa volta. Essa consciência irreal, ilusória, mas está aí, nós estamos mergulhados nela desde que nascemos. E ela é reforçada a cada passo. Nós, como pais, falamos isso para os nossos filhos. Nós, como filhos, recebemos isso dos nossos pais, que recebemos dos nossos avós. Recebemos isso nas escolas, nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, em qualquer lugar. Nós recebemos esta história, essa narrativa das coisas que estão à nossa volta como verdadeiras e reais. Mas, só a essência. A presença do eu sou, que eu sou dentro de nós, é que é capaz de separar a ilusão da realidade. E nos dá uma vida plena, uma consciência plena, uma felicidade plena, que vai sendo alcançada a cada passinho que a gente dá nessa montanha. Mas, então, se você também quer compartilhar esse estado de consciência mais elevado, por favor, primeiro, dê um like. Segundo, se você não está inscrita ou inscrito, se inscreva. E terceiro, compartilhe. E faça um comentário. Faça um comentário. Ou fazer os comentários, qualquer um. Fazer os comentários. O Google entende que este vídeo tem alguma importância e começa a distribuí-lo. E nesta hora você ajuda os anjos. Pois é. Você ajuda os anjos. Porque eles pegam este vídeo que está sendo distribuído e levam para as pessoas que estão precisando. Como eu sempre repito, eu tenho milhares de depoimentos de pessoas que disseram Américo, eu estava vivendo uma situação difícil. De repente, apareceu o seu vídeo e mudou tudo. Então, é aí que você está ajudando os anjos. Então, eles estão precisando de você. Assim como nós precisamos deles. Vamos lá. Vamos fazer. Não esqueça. Faça já para que você não esqueça ao final de fazer isso. Então, hoje nós vamos fazer um mantra. Eu estou até aqui, com o meu japa, para que nós façamos o mantra. Hoje nós vamos fazer de uma maneira muito diferente. Nós vamos fazer em sânscrito e nós vamos fazer em português. Não é uma tradução. Não é uma tradução. É um complemento. Para que a nossa mente receba nos dois hemisférios. No hemisfério direito, que é o que você vai receber em sânscrito. Assim, o prazer de ouvir uma construção gramatical sânscrita, tibetana, egípcia. Ela tem um grande poder no nosso cérebro direito. E no cérebro esquerdo, em português. Então, nós conseguimos interpenetrar esses dois hemisférios. Já começando aí a nos dar totalidade. Então, nós estamos aqui para reforçar a consciência da presença divina em nós. Vamos fazê-lo através desse mantra em sânscrito. Aham Brahmashmi. E assim, nós vamos fortalecer a percepção da presença de Deus em nós. Uau! É, é. Nós vamos fortalecer a presença de Deus dentro de nós. Coisa maravilhosa, não é? Sentir mais Deus. Nós sentimos Deus para que a nossa vida irradie muito mais luz e a gente se sinta cada vez melhor. Aham Brahmashmi. Então, nós vamos fazer. Aham Brahmashmi. Eu sou o que eu sou. Então, essa é a presença. Para quem nunca ouviu nada disso, tem outros vídeos que eu explico a presença do eu sou. Mas, mas, eu sou significa Deus em mim é. Então, quando eu digo eu sou feliz, eu estou dizendo Deus em mim é feliz. E aí eu estou me conectando com a felicidade. Quando eu digo eu sou próspero, eu estou dizendo Deus em mim é próspero. Por isso, que nunca diga nada negativo após o eu sou. Cuidado. Porque uma das causas de você entrar em depressão é que eu vou começar a você dizer eu sou e dizer uma palavra negativa. É muito forte, é muito poderoso. É muito poderoso. Vamos lá, então? Coloque-se aí numa posição de reverência, espinha ereta, sem forçar. Imagina o chão em volta de você, abaixo de você. Nesse momento, torna-se sagrado. Você está invocando um dos mantras mais pronunciados nas escolas antigas de mistérios da Índia. É um mantra curto, mas poderosíssimo. Curto, mas de grande alcance. Os passarinhos participam da nossa conversa. É uma coisa maravilhosa. Eu sou grato, sou grato, sou grato. Ó Deus, o mais maravilhoso por tudo isso. Eles falam de maneira cuidadosa, reparem bem. Ó lá. Cuidadosa. Vamos lá. É muito simples. Aham. Brahmashimi. Brahmashimi. Só isso. Depois, eu sou o que eu sou. É para nós entendermos as duas dimensões. As duas dimensões que estão dentro de nós. Ao fazer isso, nós estamos dizendo, Deus em mim é tudo. Deus em mim está além das palavras, além das coisas, além dos meus pensamentos, além dessa ilusão do mundo, está além de tudo isso. E é a única coisa real que nos dá realidade. É muito sério, é muito profundo, é muito gratificante. É uma dádiva, é um presente. Você está recebendo. Por isso, se você ganha, você precisa dar. Compartilhe. É o seu ato de amor, do recebimento, para que você equilibre aquilo que você recebeu em energia, se você possa doá-las também. Esse é o ponto. É você se aproximar de você mesmo. Aqui, agora, você vai se aproximar de você. Vai se aproximar da sua essência. Vai se aproximar da essência de Deus dentro de você. E não é a essência. É a sua essência. Deus que está em nós, somos nós. Nele, e ele em nós. Não é nós e a essência. É parte de nós essa essência. O grande crime, vamos chamar assim, foi que nos ensinaram há milhares de anos de que nós estamos separados de Deus. E aí, quanta coisa se fez de mal nesse mundo? Nós não estamos perto de Deus em nós. Nós somos esse Deus que está em nós. Por isso, eu sou o que eu sou. É preciso tirar da cabeça essa dificuldade de dizer isso. Por que eu estou aqui agora? Porque ainda, em alguns momentos do dia, a gente tem essa dificuldade. Todos nós. E muita gente tem a dificuldade maior de dizer eu sou o que eu sou. Ah, mas não estou sendo arrogante, não estou sendo presunçoso, orgulhosa. Não. Aqui você está dando uma fórmula de consciência para você. Entenda. Os pássaros, não tem dúvida. Eles quando cantam e diziam, eu sou um pássaro. No fluxo divino. Ó. É isso que eles dizem. E eles têm alta consciência. Maior do que a maioria da humanidade. Saiba disso. Isso já foi até medido. Então, vamos lá? Juntos. Eu sou o que eu sou. Arram-bram-ash-mi. 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 Eu sou o que eu sou. Arham-Bramashmi Eu sou o que eu sou Arham-Bramashmi Eu sou o que eu sou Arham-Bramashmi Eu sou o que eu sou Aham Brahmashmi, eu sou o que eu sou. 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 Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, Aham Brahma Ashmi, eu sou o que eu sou, feliz presença do Pai Brahma, da presença do eu sou o que eu sou dentro de você, que esta ponte tenha sido vencida e você esteja cada dia mais nessa presença fulgurante para que a vida tenha vida até o próximo encontro